Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Renato Cariani explica em detalhes bastidores do que aconteceu nos últimos dias envolvendo Ramon, Max, Titânio e Integral Médica. Marcelo Horst se pronuncia sobre o caso do Ramon após algumas pessoas acharem que ele poderia estar envolvido na negociação. Jorlan Vieira também se pronunciou e mandou a real sobre tudo isso. Já fortalece no like e se inscreva no canal ativando o sininho e bora começar. Rapaziada, ontem durante o Ironberg Podcast, o Renato Cariani explicou a sua visão sobre o acontecido. Ele comentou aí que o Ramon, a Vite e o André, que é o dono da MIT, fizeram uma reunião com ele no CT e que essa reunião já era para se despedir, pois o Ramon havia assinado com a Integral após ficar 8 horas na fábrica da empresa em negociação. Ele comentou que o André intermediou a contratação do Ramon pela Integral Médica e que quando ele perguntou se o Ramon não poderia ouvir uma contra-proposta da Max, o André, antes do Ramon responder, já disse que não e que se fosse para Max fazer uma contra-proposta, que fosse antes, pois agora o negócio estava fechado. E que após isso, o Ramon o abraçou chorando, dizendo que estava fazendo aquilo pelo seu filho e pela sua esposa e o pedindo perdão. Dali, Ramon, Vite e André já partiram diretamente para Curitiba, provavelmente já iriam gravar algum conteúdo de apresentação para a Integral Médica. Após isso, o Cariani ligou para a dona da Max e explicou a situação, e a Mariane, que é a dona da Max Titânio, juntamente com o Beto, que é o sócio do Cariani no CT, foram para Curitiba conversar com o Ramon e convencer ele a mudar de ideia. Tem um corte completo aí, né, de 23 minutos no canal Cariani TV, do Renato explicando toda essa situação. No final, ele comenta aí que está sim bem chateado, mas não está chateado com o Ramon, e sim por essa foto dele na Integral ter vazado, porque quem vazou aquilo, vazou justamente para prejudicar a imagem do Ramon, ou até mesmo vazou por raiva dele ter mudado de ideia e continuado na Max Titânio. Nós fizemos uma postagem também no nosso Instagram, que já passou dos 1.800 comentários. Muita gente ficou chateada com o Ramon, mas também muita gente ficou bem chateada com o André, dono da Midi. Mas enfim, amigos, comentem aí as suas opiniões sobre tudo isso. Marcelo Horst foi outro que ontem se pronunciou nas redes sociais sobre a situação. Alguns poucos comentários no cenário aí, né, estavam dizendo que o Horst poderia ter influenciado o Ramon a ir para a Integral. Porém, ele deixou claro que isso é mentira, e ele comentou aí nas suas stories. Não falo com o Ramon sobre vida financeira desde janeiro de 2021. Nem por parte dele ou de ninguém, fui chamado para qualquer negociação. Não participei de nada e inclusive fiquei sabendo recentemente. Estou fora do Brasil em viagens de férias. Agora, 5h24 da manhã, fui me inteirar um pouco mais e vi as postagens na net. Como eu amo o Ramon e estão citando muito meu nome por aí, vou ligar para os envolvidos, saber a realidade e volto a me posicionar aqui. Em outra story, o Horst posta um print da conversa dele com o Ramon, mostrando realmente que nos últimos tempos ele nem estava conversando muito com o Ramon, né, nos últimos dias. E o texto que ele deixa ali no lado, ele comenta que o Ramon é um menino de ouro e de coração puro, e que de onde ele saiu para tudo que ele tem vivido e conquistado, a diferença é muito grande. E que tudo é muito novo e avançado para ele conseguir dar conta sozinho. E nisso aqui a gente concorda, rapaziada. Realmente o Ramon e qualquer outro atleta do nível dele precisa de um staff para cuidar dessas negociações da melhor maneira possível. Mas enfim amigos, quem também se pronunciou sobre isso foi o Jorlan Vieira, que gravou alguns stories nas redes sociais. Confiram aí o corte que o nosso colega do canal Sangue Marombeiro postou hoje mais cedo. Na parada mais um dia, mais um dia de treino, né, cansado e inchado. Bom, não sei o que está acontecendo aí, o pessoal está mandando mensagem para mim direto. Não sei, não sei, não sei. O pessoal falando do dia, do dia, do que não sei o que. Eu não sei o que aconteceu, eu estou por fora, entendeu? Totalmente por fora, não sei o que está rolando, sabe qual é? Depois desse negócio do hype aí, que fala de hype, deu um negócio na internet que a galera só fala desse negócio. E fala de ingratidão, fala de não sei o que, fala de não sei o que lá. Bom, eu não vou falar por ninguém. Mas eu posso falar por mim, né? Eu sou um atleta muito antigo, né? Todo mundo sabe disso. E poucas empresas, tipo, tiveram a capacidade de enxergar realmente o atleta, né? De fato. Eu participei de algumas, né? Graças a Deus eu tive alguns apoios, né? Posso até citar o nome, porque já passaram pela minha vida, então não tem porquê eu não... Eu simplesmente excluí, né? Foi a Universal Nutrition. Foi a Santa Nutrition, que era a importadora. A Universal Nutrition também. Teve aquela... Músculo e fórmula. Eu não lembro agora o nome direito, né? Mas também fiz parte dessa empresa, que era até vendedora de suplemento. Era até vendedora de suplemento, coisa digital, um negócio assim. Enfim. Só que... Nossa, tanta coisa pra falar que eu não sei como encaixar as coisas, como começar. Mas eu lembrei, eu vi uma postagem esses dias, né? Falando sobre a comparação do bodybuilder com o futebol. Isso nunca vai existir e nunca vai acontecer. Porque, primeiro, pra você construir um jogador de futebol, você precisa de uma bola. Pra você construir um bodybuilder, você precisa de dinheiro. Então, isso aí já se encerra por aqui. Por quê? Você pega um caça-talento, e aí você vai lá na escolinha, vai na favela, vai na esquina, vê o moleque jogando, porque é habilidade. Pô, vamos trazer esse moleque pro clube. Dar um salário pro moleque, e ver qual é a parada. Eu já passei por isso. Joguei bola quando eu era moleque. Né? Diferente do bodybuilder. Por quê? O que que tem que acontecer? Vamos pegar esse cara que tem uma genética, vamos dar dinheiro pra ele, vamos dar condição pra ele, pra ver se ele vinga. Se ele vingar, ok. Mas isso é um em um milhão. Isso não é com todo mundo. Não é com todo mundo. Tá? Porque nem todo mundo que tá no bodybuilder tem genética, e tem empresas pra apoiar. Né? Então não tem como comparar com o futebol. E ainda tem questão de salário. Eu conheci um amigo meu, que era terceiro reserva no Flamengo. Ele ganhava 15 mil. Ele nunca jogou, mas ele ganhava 15 mil. Então ele era o terceiro. Então até ele entrar demorava muito. Então ele ganhava 15 e 20 conto por aí. Né? Então isso não tem comparação. Né? Isso não existe. Tá bom? Mas, vamos lá. Levar pro outro lado agora da coisa. Né? Hoje, no mundo atual, você tem que ser digital. Não adianta só ser o grande atleta. Isso já foi falado em vários canais. Porque se fosse assim, todo mundo ficava em casa, treinando, comendo, sendo um grande atleta, trabalhando, investindo, enfim. Mas pra isso tem que ter dinheiro. O cara que ganha um salário, dois salários, ele não consegue ser atleta. Ele não toma nem suplementação. Então você tem que ter, pelo menos, girando ali em torno de 3 a 5 mil por mês. Isso mínimo do mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Isso não banca a vida de atleta. Não esquece. Tem que falar que banco a vida de atleta. Isso é mentira. Entendeu? Então, aí entra a era digital. Por quê? O cara ser midiático hoje é bom por quê? Ele faz propaganda. Tem empresas que apostam nele pela propaganda que ele faz. Né? Pela maneira que ele se comporta e etc e tal. Por quê? Se fosse só pelo atleta, eu teria patrocínio há muitos anos atrás. E tinha ganhado muito dinheiro. Porque no meu auge, no Amador, fui campeão do Arnold, viajei pra fora, fui o primeiro atleta aparecendo na televisão, num documentário, fui um dos primeiros atletas a ter um DVD, vendendo. Ou seja, marketing eu sempre fiz. Só que eu não era agradável, de repente. Em alguns aspectos. Porque falar assim, o Jorlã não era conhecido. Mentira. Eu sou um dos atletas mais conhecidos do Brasil de todos os tempos. Não tem um dono de uma empresa ou alguém que trabalha numa empresa que não ouviu falar meu nome. Então, se não me colocaram antes, é porque não quiseram. Não é porque não viu. É porque não quiseram. Então, hoje eu tenho que agradecer a Max. Por quê? Porque a Max me viu e me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, eu agradeço. Né? Pela maneira que ele se comporta e etc e tal. Por quê? Se fosse só pelo atleta, eu teria patrocínio há muitos anos atrás e tinha ganhado muito dinheiro. Porque no meu auge, no Amador, fui campeão do Arnold, viajei pra fora, fui o primeiro atleta aparecendo na televisão, num documentário, fui um dos primeiros atletas a ter um DVD, vendendo. Ou seja, marketing, eu sempre fiz. Só que eu não era agradável, de repente. Em alguns aspectos. Porque falar assim, o Jorlan não era conhecido. Mentira. Eu sou um dos atletas mais conhecidos do Brasil de todos os tempos. Não tem um dono de uma empresa ou alguém que trabalha numa empresa que não ouviu falar meu nome. Então, se não me colocaram antes, é porque não quiseram. Não é porque não viu. É porque não quiseram. Então, hoje eu tenho que agradecer a Max. Por quê? Porque a Max me viu e me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho. Então, eu agradeço. Né? Mas, pra isso, você também tem que se... Você não tem que mudar, mas você tem que se moldar pro mundo atual. Não tem mais como chegar e fazer como eu fazia, que era o que eu gostava de fazer, que era só ficar comendo, treinando e fazer o meu. Dava aula na academia, personal, consultoria, fazia a minha grana e já era. Então, você tem que estar aqui, você tem que estar falando, tem que estar isso, aquilo outro. Entre outra, em contrapartida, tem a guerra das marcas. Né? Tem essa parada da marca de uma outra e tal, não sei o quê. Enfim, eu acho que no final tudo é em prol do esporte. Tem que ser assim. Né? E repito, nem sei o que aconteceu com o Ramão, o pessoal está falando dele e falando do meu inbox, mandando mensagem para mim para eu dar conselho. Que conselho de quê? Eu não sei nem o que está acontecendo. Né? Uma coisa que eu sei é que o moleque é bom, o moleque tem um coração bom, o moleque é grato, muito grato por onde ele está e onde ele chegou. Então, tipo, eu acho que as pessoas também ajudam tudo isso a acontecer com essa questão da polêmica. a galera adora esse negócio, né? Intriga e não sei o quê. Teve um cara, o cara é advogado, o cara mandou uma mensagem para o meu inbox, o cara me xingou, cara. Ah, porque você não vai falar nada de não sei o quê e pau não sei aonde. Eu falei, rapaz, que verdade. Não dá para entender, mano. O pessoal está viajando, sacou? Está pensando que essa porra é o quê? O que é o que? Qual o bagulho? Entendeu? Então, tipo, enquanto essas coisas ainda não serem saradas, vamos botar assim, Sanadas, o único prejudicado é o atleta. Porque o esporte ele não evolui, ele cresce o número de campeonato, mas ele não evolui. Ele precisa evoluir, porra. Essa que é a realidade. Entendeu? Por quê? Por isso que quando lá no podcast a gente colocou o Cariani, na verdade ele levantou a questão da Casa dos Campeões, a Base Max, etc. É uma realidade. Porque quem hoje em dia com a empresa que chega e pega alguém do nada, monta uma casa e dá tudo e dali tira um atleta para patrocinar? Por um outro lado, eu, desculpa, mas eu discordo de algumas coisas. Por quê? é você dar coroa para um rei sem trono em alguns aspectos. Por quê? A pessoa, ela precisa subir no palco e sentir o clima para ela dar valor. Senão, ela não dá valor. Mas, por outro lado, é bom a nível de evolução. Imagina, quem nunca competiu na vida ainda ganha suplemento, tem nome, tem patrocínio de um monte de coisa. É legal, mas tem que dar valor. não é verdade? Porque depois é fácil chegar empresa A, B e C, vem para cá, vamos ali. Ué, será que isso é interesse no atleta ou isso pode ser um interesse em ofender a marca presente? Desculpa, mas eu tenho que comentar. não é? Então, eu só vou dar esse parecer, não quero me meter nesse negócio, vou continuar fazendo meu trabalho, como sempre lá na Max, fazendo o meu melhor, levando o que eu tenho de melhor, porque foi a empresa que abriu as portas para o Jorlan se mostrar. então isso aí não tem preço para mim, porque eu conheço todos os donos de todas as empresas, infelizmente eles não me chamaram. então seria muito fácil agora eu chegar e receber uma proposta com o dobro do salário que eu ganho ou triplo, porque eu falo, eu sou um comunicador, eu treino bem, eu sei dar treino, eu poso bem, eu dou aula de pose, eu dou palestra, eu faço e aconteço, eu falo inglês e não posso esquecer da Manson Med também, que eu até palestro na Guatemala em inglês para a empresa eu dei. isso tem um valor alto, não é barato, porque eu quero vir pegar um atleta aí, sem desmerecer ninguém e botar do lado nesses quesitos, não só palco, porque uma hora o palco vai acabar e aí a gente vai ver o resto do que sobra, tá? Então, é isso aí, ok? Beijo no coração de vocês e deixa o Ramon em paz, deixa o garoto, vamos seguir, beleza? É nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri